A ecoterapia é uma terapia que faz com o cavalo, é o único animal que tem a marcha semelhante à do ser humano. E a gente trabalha para ajudar principalmente a pessoa que tem problemas de socialização, de coordenação de tronco, equilíbrio, não consegue realizar marcha. Então a gente usa o cavalo para trabalhar esses déficits que os pacientes apresentam e são comprovados cientificamente que é uma terapia que dá muito resultado e outra que faz também aquela parte amorosa do fisioterapeuta. O fisioterapeuta parte animal, que é o cavalo, que é a peça-chave e também o paciente. É uma desenvoltura assim que é um elo que cria muito forte e que dá muitos resultados. Eduardo, há uma diferença no tratamento entre as crianças que são menores com os já maiorzinhos? Há uma diferença na parte mais de cuidado, né? A criança menor tem que ter uma atenção redobrada e a criança quando ela tem um pouco mais de idade, que ela tem um cognitivo mais apurado, você consegue trabalhar melhor, com mais calma, mas a cautela é o cuidado, o posicionamento, né? Para você fazer todos os exercícios corretos, a terapia para poder fluir bem, é o posicionamento e o cuidado tem que ter. Você, enquanto fisioterapeuta, o que você achou dessa ideia implementada aqui no município de Palmas, mas que está ajudando outros municípios ao redor? Eu achei essa uma ideia implementada, eu acho que tem que dar os parabéns para quem teve essa atitude, que a fisioterapia é um leque de opção, né? A gente aprende muito isso no estudo, eu tive um contato de dois anos de ecoterapia na faculdade Unidep, de Pato Branco, quando me formei, e a gente via o benefício, então, para quem trouxe essa terapia para a cidade de Palmas e os outros municípios também que puderem trazer, é uma terapia, assim, da parte da fisioterapia que é de muito bom sucesso. Eu acho que é essencial ter essa parte da ecoterapia, a gente abordar mais esse conteúdo que a fisioterapia dá na ecoterapia, né? E qual a importância de você também, como profissional, estar auxiliando, né? Porque não é uma coisa avulsa, né? São profissionais, são técnicos qualificados que estão auxiliando no tratamento desses pacientes que precisam. A importância da gente, como profissional, é da gente conhecer a técnica, né? Fazer, desenvolver ela, fazer a prática dela e também expor o nosso papel, né? Que é um papel fundamental aí para as pessoas que têm deficiência, né? Que é a fisioterapia e também a inclusão, né? Eu acho que a inclusão na parte social é muito importante nessa hora também. Conversamos agora com o Thompson, presidente da UAPAR. Thompson, conta para a gente um pouco como que está sendo toda essa realização e esse trabalho que é a ecoterapia. Para nós é uma satisfação imensa agora, né? Começarmos com o atendimento para a Clevelante. Já estava planejado desde o início, né? Que a segunda-feira ser destinado para a Clevelante. Regionalizamos a associação, tornamos ela mais forte, né? E conseguimos outros projetos em cima disso com a regionalização da associação. É um projeto que começou a ser implementado para o município de Palmas, mas que está atendendo a toda a região e os municípios ao redor estão sendo contemplados também. Sim, em princípio agora é Palmas e Clevelante, né? Como é um projeto de extensão da Faculdade de Fama de Clevelante, eu convênio aqui com a Prefeitura de Palmas. Então, os passos estão sendo cedidos pela Prefeitura de Palmas e com o projeto de extensão de Clevelante. Provavelmente, se nós conseguirmos, outras cidades da nossa região também, né? Tornando a associação verdadeiramente regional. Tom Pisson, para quem ainda não conhece o trabalho da UAPAR, explica um pouquinho para a gente sobre o que é. A UAPAR é uma associação de autistas de Palmas, né? Ela foi fundada em 2000. Aí veio essa pandemia e nós ficamos com algum... Foi em 2019, desculpa. Aí veio a pandemia e nós ficamos paralisados por algum tempo. E em 2022, começamos efetivamente com os projetos que nós estávamos em planejamento, que estavam incubados ali para serem implantados. Começamos com a ecoterapia, né? Desde novembro já estamos atendendo Palmas. Então, as aulas, as sessões são de segunda a sexta, da uma e meia, seis e meia, né? Totalmente gratuito, né? Temos os apoiadores aqui em Palmense. E a ideia é colocar outros atendimentos junto à ecoterapia. Vamos tentar, junto com a prefeitura, aceder a um lugar melhor e termos, quem sabe, fono, TO, né? Outras coisas que contemplem o autismo. Todo o trabalho, a parte de ecoterapia é por uma fisioterapeuta, né? Com especialização em ecoterapia, é conduzido por ela, né? Toda a questão de quantidade de sessões, tempo de sessões, é tudo estabelecido por ela. E quais são os feedbacks que a UAPAR vem recebendo com esse trabalho? Olha, nós estivemos expondo agora no evento aqui de PBQ, a receptividade, principalmente do povo palmenso, é imensa, né? Porque nós não tínhamos nenhum tipo de terapia para os autistas em Palmas, né? Temos as públicas, né? Mas é muito difícil de alcançar da plenitude a todas. Então, eles abraçam bastante a causa. Então, eu acho que o projeto está sendo contemplado 100%. A Franciele é a mãe da Agnes, de 4 anos, que também está fazendo tratamento de ecoterapia aqui na sede do Pé Vermelho, no município de Palmas. Sim, sou a mãe da Agnes, achei bem importante essa participação agora. A gente vê em tudo sem custo algum, né? Porque eu pesquisei na internet que é ecoterapia, ela nunca tinha feito. E é bem caro, assim, não é todas as pessoas que têm condições de pagar, né? Então, para a gente que é disponibilizado pelo SUS é muito importante, ajuda muito. Ela nunca tinha feito, vocês viram a liberdade que ela tem com o cavalo, estava até com os bracinhos abertos, né? Então, creio eu que vai ser muito bom, tanto o motor quanto o gosto dela, para os animais, né? Que ela cresça e continue gostando, assim, é muito bom para ela, pelas duas partes, né? Que ajuda ela e dela a gostar, assim, não ter medo dos bichos, nada, né? Lembrando que você é lá do município de Clevelândia, né? Então, você vem para o município de Palmas para realizar esse tratamento para ela, sem custo algum? Sim, eu venho lá de Clevelândia, a gente veio hoje, a primeira vez, né? Veio de ônibus sem custo algum, com transporte, nem com nada, né? Até eles disponibilizam o material, né? Aqui, o que eles precisam, equipamento de segurança, tudo, né? Disponível, tudo é grátis para eles. Qual a sensação que você tem, enquanto você vê a tua filhinha ali no cavalo, fazendo esse tratamento tão humanizado com profissionais competentes? Ah, eu fico muito orgulhosa, né? A gente tem que parabenizar bastante a saúde, né? De Clevelândia, de Palmas também, porque você vê, né? Olha, que mãe que não fica orgulhosa de ver a filha assim, né? Eu achei que ela ia chorar, que ela ia ter medo, mas olha a tranquilidade que ela ficou, tanto que ela soltou, né? Do cavalo, está bem tranquila, muito feliz. Sirlene é mãe da Jordana, né? Que tem 18 anos e que também está fazendo o tratamento da ecoterapia. Sim, sou mãe da Jordana, ela está fazendo esse tratamento, foi através da escola ali, da faculdade da fama, que foi idealizado isso. Ela foi convidada para fazer esse trabalho, que eu acho que vai ajudar muito na coordenação motora para ela. A senhora, enquanto mãe, o que a senhora vê o desenvolvimento da Jordana com todo esse passar desse tempo e agora com o tratamento da ecoterapia também? Ah, vai ser muito bom, porque a Jordana, ela nasceu com leve atraso motor. Ela fez a ecoterapia até um aninho, fez várias fisioterapias também, várias, e aí eu acho que ela está muito bem e desenvolveu muito bem. Eu acredito que isso foi muito bom para ela e vai ser muito bom agora também para complementar esse trabalho para ela. Sou da Clevelândia e a gente veio com o carro da prefeitura, com o ônibus da prefeitura. A senhora está tendo algum gasto fora isso? Nenhum, nenhum. Eu acho por isso que também achei importante, para ajudar todos nós. E o que a sua espera para o futuro da Jordana agora? Ah, que ela melhore cada vez mais, que ela vá se forme e que ela vá cada vez melhorar.